Não é fácil jogar na altitude, mas o que é mais interessante de tudo é no finalzinho do jogo, acabando o jogo, você ir lá e fazer o gol da vitória e trazer os três pontos para a Vila Belmiro. Esse foi o mais interessante de tudo. Mas, onde todo mundo temia, onde todo mundo tinha as suas desconfianças, cada um com a desconfiança de um lado e de outro, o Santos foi no Equador e fez um bom jogo. O Santos soube controlar, soube jogar na altitude, que foi o mais importante de tudo. No começo do jogo, o União da Caleira achou que ia dar correria no Santos, mas o Santos soube se plantar lá atrás, o meio de campo muito bem, e o Santos soube controlar o jogo, levou o jogo, como se diz, malandro, tentando dar aquela segurada, aquela esfriada, não acelerando o jogo, e o Santos acabou se dando bem. Se dando bem, um primeiro tempo, onde o Santos já tinha feito um bom jogo, feito um jogo seguro, a defesa do Santos suportou muito bem o Eduardo Bauerman e o Velasquez, os dois laterais do Santos, o Áureo, muito bom, muito bem, o Áureo na partida, não comprometeu, fez um jogo, um feijão com arroz, mais simples e com segurança, Felipe e Jonathan, na lateral esquerda, muito bem, também, e o meio de campo do Santos, Sandri, que bom, que bom ver o Sandri fazer a partida que ele fez hoje. Como é bom para a torcida do Santos, porque já tinha gente meio que com desconfiança, já falando, já não dá aquele tempo para você começar a ganhar aquele ritmo de jogo de novo, já tinham gente já beliscando, já cutucando, que bom ver o Sandri fazer o jogo que ele fez hoje. Os 90 minutos, 90 minutos ou quase 100 minutos, um futebol seguro, saindo jogando, não dando chutão, o Camacho muito bem ao lado do Sandri, muito bem, o Pirani, que correu bastante também o primeiro tempo, depois acho que faltou fôlego, o Lucas Barbosa, que esse eu acredito que ele correu muito, eu acredito que ele saiu porque do problema da altitude. E o Angulo jogou, o Angulo jogou, entrou para jogar, não foi tão, não foi aquilo esperado que a torcida do Santos esperava. O Maranhão, que correu bastante também, fez o que ele pode, fez o que ele pode, e aí veio o segundo tempo, veio o segundo tempo, nesse primeiro tempo teve uma chance de cabeça mesmo do time deles, que foi a cabeçada do 10 no primeiro tempo, que a bola passou na frente do gol, uma bola até perigosa, e aí veio o segundo tempo, veio o segundo tempo, o Bustos já tirou o Lucas Barbosa, já no intervalo, deve ter sentido, entrou o Lucas Braga, o Lucas Braga não entrou bem no jogo, o Lucas Braga não entrou bem no jogo, mas correu ali pela direita, não sei, eu gosto mais do Lucas Braga quando ele entra pela esquerda, lá para a esquerda, mas ali pela direita não sou muito a favor não. E aí os caras tentaram fazer uma meia linha em cima do Santos, o Santos demorou a sair, o Santos demorou a sair, o time, o União Lacalha, o Universidade Católica, tentou pressionar o Santos, no máximo pressionar, tiveram até uma bola chutada lá aqui, que eu até me enganei, que tinha sido gol, achei que tinha sido gol, a rede balançou, deu um susto, deu um susto, mas passou, passou, e o John seguro, o John estava seguro no gol, estava tranquilo no gol. Aí depois, o Bolsos mexeu, veio com o Marcos Leonardo e o Juan, no lugar do Angulo e do Pirani, só que aí o Juan seco, ele achou que ele estava jogando na vila, ele tentou acelerar o jogo, ele tentava acelerar o jogo, ele tinha que ter mais calma com a bola, e ele tentando acelerar o jogo. Até mesmo o gol impedido dele, se ele der uma seguradinha, ele poderia, o gol ter saído ali, é claro, seguradinha não tem como, o centroavante, ele quer fazer o gol mesmo, mas o Santos estava tentando acelerar o jogo, e aí começa a ficar aquele jogo meio perigoso, porque você acelera daqui, os caras aceleram de lá. Mas aí depois, saiu o Maranhão e veio o Lucas Pires, e aí começou o passe sair melhor, porque o Lucas Pires, ele tem uns passes muito bons, e no final saiu o Camacho, entrou o Zanocelo, e o Santos segurando, segurando, mas vamos ser justo, vamos ser justo, e os caras fizeram um gol legítimo, não estava impedido o gol da Católica, não estava impedido, na minha opinião não estava impedido. Foi um gol legítimo, tinha um rapaz impedido, mas quem fez o gol ele veio de trás. Talvez eu possa estar enganado, mas na minha visão, o gol foi legítimo deles. E aí, como se diz, não fizeram aquela linda jogada do Santos, no final do jogo, faltando dois, três minutos para acabar o jogo, quatro minutos, aquela jogada bonita, me parece que foi o Lucas Pires, que foi na linha de fundo, rolou para trás, para o Lucas, para o Vanceco, e o gol do Santos, o gol da alegria, o gol da vitória fora da Vila, o gol do desabafo, porque o Bostos ainda não tinha vencido fora da Vila Belmiro, venceu hoje, quem sabe que será essa vitória, de muitas vitórias fora de casa, que vai vir agora, para dar mais confiança. A gente agora, vamos pedir só para, principalmente o torcedor, que é meio voado, o torcedor meio da modinha mesmo, vamos falar a gíria, só não vamos começar a ouvir, que tem que pôr esse time, para disputar o Campeonato Brasileiro, para ser o titular do Santos, porque a gente vai ouvir isso daí, então vamos com calma, vamos com calma, através de um jogo desse daí, você começa a descobrir novos jogadores, que você sabe que pode dar certo, pode ser útil para jogar, para se juntar com os titulares, e para ir refezando, aquilo que a gente fala, aquilo que é a moda hoje do futebol, tem que rodar, tem que rodar, rodou, rodou hoje, buscou uma vitória fora de casa, então temos que ir com calma, temos que ir com calma, porque quando ganha, parece que tudo é uma mil maravilha, mas quando perde, parece que ninguém presta, isso aí a gente ouve direto, eu vejo direto, e a gente tem que ser meio concentrado, às vezes, a gente tem que saber, eu já no jogo contra o São Paulo, no meu vídeo, eu cheguei a falar, que eu vi, alguma coisa diferente naquele jogo, que eu vi, o Bustos tentando arrumar, uma maneira do Santos jogar, um padrão do Santos jogar, o Santos hoje, jogou mais ou menos, como jogou com o São Paulo, a única coisa, que hoje o Santos jogou, fora, lá, no Equador, na altitude, onde você tem que se controlar, de um lado, se controlar do outro, porque senão, você não aguenta, correr os 90 minutos, mas é mais ou menos, aquilo lá, que foi contra o São Paulo, quer dizer, ele vem arrumando, um jeito, do Santos jogar, o que que significa isso, significa que você tira, uma peça, põe outra, o time não vai sentir, vai estar sempre naquele, naquele padrão de jogo, quer dizer, essa vitória hoje, foi muito importante, para o Santos, muito importante, que a gente viu, o Bauerman, muito firme na defesa, o próprio Velasquez, que fez uma partidaça também, né, o Áureo, que não comprometeu, é aquilo que eu disse, porque, às vezes, todo mundo fala, todo mundo fala, mas o rapaz, não estava jogando, rapaz, não estava jogando, ia provar o que, mostrar o que, mostrou, gostei, gostei, foi o meu maravilha, não foi mais, apesar de tanto, eu acho que ele escutar, o povo falar, falar, ele já entra também, um pouco pressionado, mas ele foi bem na partida, na minha, na minha visão, foi bem, Felipe e Jonathan, no meio de campo, muito bem, que eu já falei, muito bem, o Sandro, espetacular, gostei muito, porque, é maravilha, você ver, o Sandro, que é um jogador, que tanta torcida do Santos, estava contando, contando, e ele estava meio, meio por baixo, e aí, são jogadores, que você pode contar aí, no decorrer da temporada, então, a gente só tem que ir com calma, e saber que, que é o nosso Santos, eu acredito sim, que o Santos vai, vai se reerguer, eu acredito sim, que o Mostos, vai dar essa ajeitada, nesse Santos, e agora, partir, para o Campeonato Brasileiro, domingo, na Vila, fazer aquilo, que eu sempre venho falando, sim, por dentro da Vila, seja o adversário que for, mas, sempre correr atrás, dos três pontos, porque, esse, é o importante, o Santos, não deixar escapar pontos, dentro da Vila Belmiro, principalmente, com esses times, que a gente sabe, que vai ser de meio, tabela para baixo, o Santos, que teve, 34% de posse de bola, só, o Católica, 66%, o Santos, 34%, o Católica, chutou 22 bolas no gol, o Santos, chutou 5, chute no gol mesmo, foram, 3 do Católica, 2 do Santos, 2 do Santos, aqui, acho que não conta, nem o gol impedido, lá, que foi feito, mas, aproveitamento, muito bom do Santos, e é aquela história, que eles marcam lá, total de passe, 318 do Santos, 605 do Católica, 86% de precisão, de posse de bola, 86% do Católica, 74% do Santos, toda coisa toda, uma vitória, muito importante, do Santos, porque o Lacalheira, ganhou do Banfield, lá na Argentina, aquele time horroroso, que o Santos perdeu de 1x0, e o Lacalheira foi lá e ganhou, o Santos, com 7 pontos, só depende dele, só depende dele, vai pegar duas, duas babas na Vila Belmiro, vamos falar assim, duas babas, o Santos tem o dever, o comprometimento, de passar para esses times, não existe, não existe, um outro resultado, a não ser uma vitória, para o Santos, só se for, uma tempestade mesmo, passar, meu Deus, e aí, o Católica, ficou 4 pontos, e o Banfield, com 3 pontos, o Santos encaminha, a classificação, sim, na Copa Sul-Americana, agora, a gente vai ficar aí, nessa expectativa, do jogo, de domingo, contra o Cuiabá, que o Santos, provavelmente, vai marcar, os seus 3 pontos, e a gente vai, vai ficar todos, todos felizes agora, porque a Inhaca, de jogar fora da Vila Belmiro, foi embora, tiramos, Vitória fora de casa, então, agora, vai começando, dar mais confiança, para esse nosso Santos, feliz demais, com a Vitória, feliz, porque foi mais um menino, da Vila, que fez o gol, o Juan Seco, é por isso que eu digo, meninos, tem que ter chance, tem que pôr para jogar, porque, esses aí, é quem garante, o dia de amanhã, do Santos, é esses que garante, o dia de amanhã, do Santos, então, está de parabéns, o Santos, um bom jogo, do Santos, fiquei muito feliz, em ver o Santos, hoje, jogando, jogando consciente, na altitude, lugar que é difícil, de jogar, e uma vitória, espetacular, no final, no final, do jogo, e ainda, os caras, teve uma chance, e tanto, para empatar o jogo, na saída, mal do John, que ele saiu, saiu mal, naquela, naquela bola, e o Bauermann, salvou o gol, que seria o gol de empate, mas, para o Santos, foi maravilhoso, essa vitória, e agora, quem sabe, ânimo novo, para frente, esperar coisas novas, para frente, esperar mais vitórias, para frente, e nós, a torcida do Santos, só, alegria. Eu sou o Raul Chote, se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, aí, agora, vamos fazer comentários, de vitória, vitória do Santos, ative o sininho, para receber as notificações, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, E aí, E aí, E aí,